Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Everton e hoje eu estou trazendo mais uma indicação para vocês que é o curso Ranqueamento Explosivo do Bruno Marinho juntamente com Marcelo Calisto o lançamento está sendo hoje e eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês um pouco sobre o curso então nós estamos aqui na página de vendas e logo de cara nós já vimos um vídeo do Bruno falando você gostaria de colocar seu vídeo na primeira página do YouTube, quantos afiliados hoje não conseguem ranquear os seus vídeos no YouTube e acabam gastando milhares de reais aí investindo YouTube Ads e não conseguem nenhuma venda então ele aqui já fala como você pode fazer uma pergunta né, se você quer colocar seu vídeo na primeira página do YouTube usando a estratégia do curso Ranqueamento Explosivo, tá, e aqui embaixo já tem algumas informações que ele traz ele fala um pouco sobre o curso Ranqueamento Explosivo, tá, é um curso que vai ensinar você passo a passo a colocar seus vídeos nas primeiras páginas do YouTube, tá, aí você deve estar se perguntando, é mais um curso desse ou para o YouTube que estão criando, não, porque o Bruno Marinho e o Marcelo não seriam, é, não seriam honestos com os afiliados com as pessoas que estão interessadas pelo conteúdo se criassem mais um curso que ensina a mesma coisa que os outros então esse curso tem um diferencial enorme que são algumas estratégias que só existem nos Estados Unidos, tá, estratégias americanas que eles trouxeram para cá e resolveram entregar para nós, afiliados e pessoas que querem trabalhar pelo YouTube então essas estratégias nenhum outro produtor já revelou aqui no Brasil, tá, então eles são os primeiros, tá, então eles estão entregando o ouro mesmo, tá, para nós termos resultados no YouTube então aqui tem algumas informações sobre os módulos, tá, o primeiro é introdução a metodologia e ranqueamento explosivo você vai entender mais sobre o conteúdo, o módulo 2 é espiando a concorrência, você vai aprender a espiar a sua concorrência e fazer e entender o que eles estão fazendo para colocar os seus vídeos nas primeiras posições do YouTube tem o módulo 3 que é conhecendo os fatores de ranqueamento do YouTube, isso é uma aula do Bruno Marinho, ele fala dos fatores de ranqueamento que vocês devem obedecer para ranquear os seus vídeos, o módulo 4 está gerando visualizações massivas no YouTube, já começamos o, o, colocar a mão na massa para gerar visualizações para os nossos vídeos, tá, o módulo 5 conhecendo suas palavras-chave para o ranqueamento explosivo você vai ter uma aula aí cheia de informações sobre palavras-chave, como vocês podem usá-las corretamente corretamente para, é, ranquear os seus vídeos o módulo 6 enviando vídeos estratégicos, você vai aprender a enviar vídeos de forma correta para o YouTube tem o módulo 7 que é gerando um avalanche de comentários para o seu canal, isso é uma estratégia nova onde o Marcelo Caristo mostra como você mesmo, você mesmo pode gerar comentários para os seus vídeos e ranqueá-los nas primeiras páginas o módulo 8, gerando sua explosão de ranqueamento no YouTube, aqui está todo o ouro, está toda a estratégia por trás do ranqueamento explosivo é nesse módulo que você vai aprender tudo e vai começar a se destacar no mercado, vai aumentar sua autoridade outros afiliados vão perceber sua presença no mercado, outros produtores vão perceber também, tá você vai derrubar seus concorrentes e vai conseguir milhares de vendas todos os dias pela internet usando o YouTube, tá então tem um módulo 9 aqui que é um resumão de tudo, tá, o checklist final do curso, tá aí você pode estar adquirindo pelo preço do lançamento que é R$ 29,90 depois do lançamento o preço vai aumentar, então você está tendo a chance de adquirir o curso ranqueamento explosivo por apenas R$ 29,90 tá, aqui tem algumas informações sobre o Bruno Marinho, sobre o Marcelo e aqui tem dizendo que as vagas são limitadas então se você tem mesmo interesse de adquirir o curso ranqueamento explosivo, não perca tempo, tá adquirir pelo preço do lançamento, vocês não irão se arrepender, tá aqui você tem algumas informações a mais, que é acesso, você ganhará acesso imediato assim que comprar você ganhará PDFs, você ganhará total suporte do Bruno e do Marcelo para tirar dúvidas e tudo mais, tá você tem 7 dias de garantia, caso não goste do curso e você pode, é, pedir seu reembolso e receber o dinheiro de volta, tá então eu quero deixar aqui o meu link na descrição para você clicar, para conhecer o curso ranqueamento explosivo, tá e eu vou deixar para vocês, se vocês compram pelo meu link, eu estou dando dois bônus, tá você pode clicar na descrição, no link da descrição ou na tela aqui, onde vocês podem estar vendo, tá vocês podem clicar e adquirir, vocês ganharão dois bônus, um sobre um curso básico grátis de SEO que eu disponibilizo para vocês que compraram pelo meu link e também um ebook, onde eu falo como criar artigos que convertem, é, como você pode criar artigos que serão ranqueados no Google, tá então, eu espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês adquiram o curso, se vocês adquirem pelo meu link para receber os bônus, basta entrar em contato comigo minhas informações de contato estão na descrição do vídeo, tá, então nos vemos nos próximos vídeos, espero muito que você esteja lá na área de membros, juntamente comigo e outros afiliados, certo então nos vemos na próxima, tchau